Chego em casa do trabalho já cansado Tiro um sapato e calço logo meu chinelo Vou pro meu banho, o jantar está na mesa E como sempre lá no quarto ela me espera Cheio de vontade, tô entrando de mansinho Para beijar seu corpo e te dar garim Mas toda minha saudade transforma em frango Ao ver caída, jogada leva um espanto Uma bituca de cigarro no cantinho Bituca de cigarro, quem foi o de cremado que te deixou aqui? Minha mulher, eu sei que não é fumante Que os meus filhos fumando eu nunca vi Se foi o vento que te trouxe aqui me fala É nunca logo de mim todo esse sofrer Minha esposa, eu sei que é mulher honrada Mas também sei que o porno é o de mais a ver Minha esposa, eu sei que é mulher honrada Mas também sei que o porno é o de mais a ver Isso é música dele, música própria, autoral Bruno Morgado Foi uma esperança E aí E aí E aí Amém.